Já já vai começar. Bom dia, sejam bem-vindos à segunda palestra do nosso segundo dia do primeiro simpósio de física aplicada à medicina. Eu estou aqui com o professor doutor Pedro Almeida, da faculdade de Lisboa. Apresentando o nosso palestrante de hoje, sua formação básica de pré-graduação em física aplicada e depois de alguns campos de trabalhos na física nuclear aplicada a ciência dos materiais, ele se mudou para a imagem médica, onde obteve um mestrado e doutorado em física aplicada à medicina nuclear, em PET e SPECT. Em 1999, tornou-se docente de engenharia biomédica na Universidade de Lisboa, onde é agora professor associado, desde 2014. Neste período, orientou cerca de 50 teses de mestrado e 11 teses de doutorado. Tem estado envolvido em projetos de investigação e contratos na área da imagem médica, no valor de cerca de 10 milhões de euros. Atualmente, é vice-reitor do corpo docente, encarregado de relações externas e comunicação. A par das suas funções na universidade, é atualmente membro do conselho de administração de uma empresa que se dedica ao desenvolvimento da eletrônica para o mercado da imagem médica. E na neurociência, neuroficial, empresa de diagnóstico assistido por computador da doença de Alzheimer. Possui ainda certificações de peritos em física médica e radioproteção pelas autoridades de saúde portuguesas, ACSS, e Ministério da Saúde. Ele tem um senso de curiosidade subjacente que sempre o obriga a abraçar novos projetos e novas ideias enquanto permanece focado. Ele compartilha uma visão humanista do mundo e gosta de viajar e ler. Seus outros interesses incluem navegar e escrever. Bom, professor, seja muito bem-vindo. Agradecemos imensamente a sua presença aqui. Muito obrigado. Boa tarde nesse momento. Muito obrigado, muito obrigado. João, muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui convosco para vos falar um bocadinho... De pé de ressonância, que é a ideia desta palestra. Eu vou mantê-la o mais simples que seja possível e tentar não exceder o tempo que me foi dado. Terei todo o gosto de responder, se souber, naturalmente, a algumas perguntas no final da sessão. E eu vou passar aqui... Começar a passar estes diapositivos que aqui tenho para vos mostrar. Notarão que os diapositivos estão em inglês, mas eu falarei em português para que seja mais fácil para todos perceber. Ora bem, esta palestra sobre pé de ressonância tem como ideia subjacente que é mais fácil nós acreditarmos nas coisas, quanto melhor as conseguirmos ver. E por isso trouxe aqui esta pintura que alguns de vocês conhecem, que é a lição da anatomia, de um pintor muito conhecido mundialmente, que é o Rembrandt. Justamente porque nos consegue fazer perceber o olhar de curiosidade e de espanto que estas pessoas estão aqui a observar a lição têm quando o médico que está a ensiná-las mostra o braço daquela pessoa que está ali deitada, que já é cadáver. Nós não queremos, naturalmente, matar ninguém para fazer imagens médicas, pelo contrário, queremos manter as pessoas boas, de saúde, saudáveis e ter informação suficiente com elas, bem saudáveis, de referência. Ou então perceber o que é que se passa com elas e termos doença. E temos uma série de imagens ao nosso dispor, em particular, um conjunto de imagens chamadas imagens híbridas, que conjugam, como vocês deverão saber já algumas vezes, tomografia por emissão de positrões e o CT com raio-X, mas nos anos recentes tiveram um desenvolvimento adicional com sistemas de PET ressonância. E é por aí que eu quero agora entrar um bocadinho. Esta é a maneira como está estruturada esta apresentação, portanto vamos falar de maneira rápida, de uma pequena introdução sobre o tema, depois lembrar-vos quais são as bases da imagem de PET e ressonância, algumas aplicações, não só de aplicações clínicas ou pré-clínicas, e também de investigação, depois falar um bocadinho daquilo que é o futuro ou o presente. Como nós sabemos todos, existem vários tipos de imagens que podemos usar para estudar o corpo. Algumas delas são imagens pré-clínicas, ou chamadas pré-clínicas, que usam essencialmente animais de teste. Estão aqui alguns exemplos, desde os raio-X até o PET, até a antinucleia convencional, que eu aqui chamo de SPECT, ressonância magnética, e depois algumas técnicas ópticas, que são mais difíceis de aplicar nos humanos, por causa do tamanho do corpo, e ultrassons, enfim, toda a gente conhece. No caso das aplicações clínicas, eu tenho um conjunto de técnicas que são essencialmente essas, que aqui estão identificadas, que são aquelas que são usadas de maneira mais intensa. O CT, ou o raio-X, toda a gente conhece, aqui em Portugal chamamos de TAC, muitas vezes também, a tomografia axial computarizada. A tomografia por imensos de posições, que é, digamos assim, um parente rico, chamemos-lhe dessa maneira, se me permitem, da medicina nuclear, aquela que tem mais sensibilidade e mais sensibilidade para detectar certas doenças do que a medicina nuclear convencional, que está indicada como SPECT. E depois temos técnicas que não usam marcadores radioactivos, como a ressonância magnética e os ultrassons, e que também podem ser conjugadas. Eu tenho aqui um conjunto de hipóteses que, à partida, gostaria de pôr em prática em termos de melhoria da informação que obtenho do ponto de vista clínico, porque enquanto que o CT me dá informação anatómica, por exemplo, a PET dá-me informação funcional sobre o que se passa no corpo. E, portanto, se eu tiver um conjunto destas duas imagens, eu tenho, certamente, informação melhorada. É isso que acontece, já há muitos anos nesta parte, desde os anos 2000, com os sistemas SPECT-CT, nos sistemas PET-CT e alguns SPECT-CT também. Há menos anos nesta parte, cerca de 10 anos, talvez, começou a investigar-se a hipótese, ou a investigar-se de maneira mais séria, a hipótese de colocar no mesmo sistema imagens de ressonância e imagens de PET. Isto porque nem sempre a CT dá a informação que seja suficientemente boa para alguns tipos de tecidos, como nós veremos mais à frente, em particular os tecidos moles, para saberem em que ocasiões é que a PET pode dar, enfim, algum tipo de informação acrescida sobre uma doença. Portanto, temos sempre, nestas coisas, as duas vertentes. Temos a função e temos a anatomia. A função e a anatomia podem não estar sempre alinhadas. Aqui temos o caso do Marcinho, sendo que, enfim, é um boneco, mas serve aqui apenas para ilustrar. E o que eu quero, na maior parte das vezes, é arranjar maneira de ter a função e a anatomia, digamos assim, nas mesmas coordenadas, ou mapeadas nas mesmas coordenadas. Não é que eu possa sobrepô-las e perceber exatamente a que local da função é que eu tenho alterações de anatomia, ou então em que local da anatomia é que eu tenho alterações de função. E com isso eu consigo extrair modelos, que sejam modelos clínicos mais úteis para os médicos, e compreender melhor a doença, que é, de facto, isso que se pretende. Lá está que no caso da PET de ressonância, em particular, há problemas técnicos que são difíceis de resolver. E, por causa disso, esta técnica demorou muito tempo até conseguir ver a luz do dia enquanto tecnologia seja utilizável. E hoje em dia já, de facto, é passível de ser utilizada. Mas, desde o início dos tempos, e reparem que aqui, em 1997, começou a olhar-se para as primeiras tentativas de juntar a ressonância e a PET, não só em termos de aplicações, mas também em termos de o que é que precisa mudar na tecnologia para fazer evoluir este tipo de conceito. Eu lembro-me, curiosamente, quando estava em doutoramento de fazer uma viagem a Londres, onde colegas meus, isto seria talvez em 1997 ou 98, não tenho a certeza, estavam em um dos hospitais de Londres já a tentar perceber como é que estas tecnologias podiam evoluir em conjunto. Portanto, a ideia é que, ao longo do tempo, eu fui conseguindo resolver problemas tecnológicos que me permitiram ir avançando nas aplicações. E, quando chego aqui por volta de 2009, 2010, eu começo a ter os primeiros sistemas minimamente capazes de produzir imagens de PET de ressonância. Nós já vamos passar por essa evolução rapidamente. O primeiro artigo que realmente demonstra que pode haver aqui uma mais-valia em termos de imagem em conjunto é este artigo que aqui está dos colegas da Alemanha, em particular do Berno Pickler, que trabalha já há muitos anos nesta área, mas também conseguem ver aqui um dos colegas autores, o Simon Sherry, que é uma das pessoas que tem estado, nesta altura, a tentar desenvolver o sistema de PET de cor pinteiro nos Estados Unidos, e há alguns outros que também são conhecidos, em particular o Robert Nutt. Portanto, eles, em 2008, conseguiram demonstrar e publicar na Nature que este tipo de tecnologia tinha, de facto, uma mais-valia do ponto de vista do que era a obtenção de imagens para a clínica. Desde então, tem havido uma evolução relativamente consistente em termos de sistemas que estão instalados no mundo. O último reporte a que eu tive acesso já até há algum tempo, é de 2016, mas por esta altura estavam mais de 120 sistemas de PET de ressonância instalados no mundo inteiro, e hoje em dia são já bastantes mais. O que é que eu preciso para ter tudo isto a funcionar? Então, é preciso de tudo o que é componente PET e a componente de ressonância magnética, não só do ponto de vista fundamental, mas também do ponto de vista da engenharia. E, portanto, tenho aqui uma constelação de necessidades que vão desde o desenvolvimento de fármacos, que são usados depois como precursores daquilo que são as moléculas usadas em PET, e aqui preciso de pessoas de biologia, de matemática, de física e de química para perceber como tudo isto se pode pôr a funcionar, até engenheiros que me permitam conceber e construir os sistemas de imagem, que vão destes sistemas de imagem que me permitem fazer aquelas primeiras imagens em animais, que me dão depois a entender se eu consigo evoluir, ou se eu devo evoluir ou não para imagens de pessoas e para aplicações clínicas. E, portanto, tudo o que é imagem clínica e engenharia, medicina, física médica, engenharia biomédica, mesmo medicina, e do ponto de vista depois da utilização destes sistemas, tudo o que é gestão em termos hospitalares, estão aqui envolvidos, porque um sistema normalmente de PET-resonância custa vários milhões de euros, e, portanto, tem que se perceber de que modo é que ele vai ser útil para a saúde das pessoas, e de que modo é que ele vai ser rentabilizado, após ter funcionamento. Para aqueles de vocês que não estão muito familiarizados com o PET, fica aqui uma breve resenha, portanto, o PET vem do, este nome PET vem do inglês Positron Emission Tomography, e como o próprio nome indica, tem a ver com a emissão de uma partícula, que é uma partícula curiosa, digamos que assim, é a antimatéria do eletrão, que chama-se um positrão. Este positrão provém de átomos que têm excessos de cargas positivas, ou seja, têm protões a mais, que são, portanto, átomos instáveis, e mete um positrão que, como podem ver aqui do lado esquerdo em cima, vai viajar ao longo da matéria, durante um percurso que depende da energia com que ele sai do núcleo, até encontrar um eletrão, aniquila-se com esse eletrão, e essa aniquilação dá origem a um par de fotões de 511 kV, portanto, com uma energia bem definida, que viajam em direções aproximadamente opostas. Nós partimos do princípio, para simplificar, que eles viajam em linhas opostas. E, portanto, eu consigo, usando um sistema de cristais de detecção, portanto, um material suficientemente denso para parar esta energia, perceber que eles chegaram a um conjunto de detectores, e, uma vez que eles são dois, se eu colocar um conjunto de detectores em posição de um ou outro, e ouvir o que esses detectores têm a dizer durante um espaço de tempo muito curto, uma vez que esses fotões viajam à velocidade da luz, eu consigo perceber sobre qual é a linha onde esses fotões foram emitidos, e, portanto, faço um conjunto de chamadas, linhas de resposta, que depois me permitem obter uma imagem como aquela que eu vejo aqui do lado direito, em baixo. Mas, para que isso aconteça, eu tenho de perceber o que é que vou querer ver, e, para ver uma coisa em particular, por exemplo, um tumor no cérebro, eu tenho que arranjar a maneira de que este positrão esteja associado a uma molécula que, como está aqui exemplificado do lado esquerdo em baixo, possa ser internalizada pelas células, de modo a marcar aquilo que eu quero. No caso, o que eu aqui mostro, estamos a falar da flora de oxiglucose, que é, essencialmente, um análogo do açúcar, que é internalizado pelas células através deste receptor glúteo, que aqui está, e que depois não cumpre todos os passos de degradação do açúcar, ficando presa dentro das células, e, portanto, quanto mais açúcar as células consumam, mais FDG vai ficar ali preso, digamos assim. Portanto, isso vai ser um marcador indireto do consumo de açúcar, o que pode ser uma boa pista para saber que a pessoa tem um tumor naquele sítio. Há outras moléculas que foram desenvolvidas por esse efeito, este FET, PET, que aqui está do lado direito. O FET é o acrónimo inglês de Fluor-Etil-Therazine, que marca a produção de DNA, ou seja, a criação de DNA, quando as células estão a produzir demasiadas réplicas de si próprias, ou seja, como o tumor está a crescer, eu vou ter uma maior produção deste DNA, e, portanto, tenho ali uma indicação de que aquilo é um possível tumor. Então, basicamente, isto que eu vejo com PET, eu vejo função do sistema, e, para isso, uso estas moléculas marcadas com átomos radioactivos, que se chamam radiofármacos. Estes radiofármacos são injetados na corrente sanguínea, como podem ver aqui do lado direito em cima, parece-se ver aqui um bocadinho, penso uma agulhazinha pequenina, são injetados na corrente sanguínea das pessoas e depois vão, por afinidade química, ligar-se aos sítios onde devem ligar-se para mepear aquilo que eu quero, e, portanto, têm que ser construídas da maneira certa para irem parar a esses sítios. Já na ressonância, o que acontece é completamente diferente. Eu não injeto nada radioactivo nas pessoas, portanto, não tenho o problema da dose da radiação que tenho com o PET, e o que faço é colocar uma pessoa, ou parte do seu corpo, sob a ação de um campo magnético, que eu conheço, e se faz com que os átomos dos protões da pessoa, ou outros, mas vamos simplificar, os átomos dos protões das pessoas, portanto, os átomos que estão associados à água que a pessoa tem no corpo, passem a ter energias ligeiramente diferentes quando têm o sepino virado para baixo com o sepino virado para cima, isto do ponto de vista da mecânica quântica, você sabe o que isto quer dizer, e quando eu aplico campos eletromagnéticos com uma frequência adequada, eu posso fazer com que esses protões que têm o sepino para baixo passem pelo sepino para cima, portanto, mudo, digamos assim, o equilíbrio entre estas populações que existem no corpo, e depois de retirar esses campos eletromagnéticos que eu aplico durante uma quantidade de tempo que é finita, eu tenho aquilo que é o decaimento desses pinos, que depende do modo como esses pinos estão encaixados no corpo, e tenho dois tipos de caimento particulares, um que se chama o decaimento T1 e o decaimento T2, a que nós chamamos de decaimento de sepino-espino ou decaimento de sepino-rede, e que me dá a ideia de qual é o ambiente eletromagnético, ou, perdão, o ambiente magnético que eu tenho localmente no corpo. Esse ambiente magnético depende, pelas razões que eu disse antes, da quantidade de água que eu tenho, e essa quantidade de água pode estar modulada por diferentes razões, ou porque os tecidos são diferentes, ou porque estão alterados de alguma maneira, porque existe um tumor, ou porque existe uma infecção, ou porque existe uma inflamação, ou o que for, portanto, é daí que eu retiro informação sobre o que está a acontecer do ponto de vista da ressonância magnética. Não estou aqui a falar, nem no caso da PET, nem no caso da ressonância magnética, do modo como se constroem depois as imagens a partir destes sinais, ok? Não vamos entrar por aí, porque isso levar-nos-ia para outro caminho que tem a ver com a correção de imagem e que demoraria muito mais tempo a explicar. No caso da ressonância magnética, tenho uma particularidade, é que eu posso, tal como eu vos disse há pouco, usar campos eletromagnéticos que variam rapidamente no tempo, tenho um campo estático, que é sempre o mesmo, mas depois faço, devaliar campos eletromagnéticos de maneira rápida, de modo a obter imagens do que se passa dentro do corpo das pessoas, e, portanto, posso fazer diferentes, chamados diferentes flavors de imagem em ressonância. Algumas das imagens passíveis de ser obtidas estão aqui embaixo, vocês veem que elas têm todas um aspecto diferente, consoante a sequência, o estímulo que eu tenho, que eu utilizo para as obter, cada um destes tipos de imagem pode me dar informação útil, em particular, por exemplo, sobre o conteúdo de gordura, o conteúdo de água, se existe ou não existe edema, portanto, posso inclusive ver como é que os axónios dentro do cérebro estão a ligar diferentes partes do cérebro e usar isso para obter informação sobre o modo como o cérebro está a funcionar, portanto, existe aqui uma série de possibilidades depois de conjugar esta informação com a informação em PET, se eu quiser, e se tiver naturalmente tempo do ponto de vista do protocolo que estiver a usar, pois é um problema adicional. O que é que eu ganho, de facto, com juntar ressonância e PET? Bom, ganho coisas que uma tecnologia traz e que a outra não traz, ou seja, no caso do PET, por exemplo, como podem ver aqui neste esquema, eu consigo mapear função, coisa que a ressonância não consegue facilmente, está aqui em vermelho, não consegue facilmente. A ressonância consegue uma resolução temporal bastante melhor, coisa que a PET não tem, porque demora sempre alguns segundos a obter informação, alguns minutos, em alguns casos. A resolução espacial em ressonância magnética é também bastante melhor do que aquela que eu tenho em PET. Os perspectivos de desenvolvimento em PET e em ressonância são também diferentes, eu posso, enfim, não concordar talvez aqui com esta diferença tão grande, mas existe também aqui mecanismos de complementariedade. A disponibilidade clínica da PET e da ressonância, que são elas também diferentes, portanto, se eu juntar o equipamento em termos de o equipamento de PET de ressonância único, eu consigo, de alguma maneira, majorar ambas, a utilidade clínica de ambas é também óbvia, e depois em termos de sensibilidade e especificidade, a PET é nitidamente a melhor técnica de todas, a ressonância não tem uma sensibilidade e especificidade tão grande, mas pode complementar aquilo que a PET nos dá. A PET tem capacidade de imagem molecular, em alguns casos, com uma técnica de ressonância que eu não vou falar aqui também, mas que existe, que é a espectroscopia por ressonância magnética, eu consigo ter informação molecular, mas mesmo assim ainda se concebe que a PET de maneira mais direta é este tipo de informação. Há aqui muita coisa que eu posso fazer, portanto, posso fazer aquilo que se chama uma imagem multiparamétrica, em que tenho a PET, a ressonância e depois tenho a espectroscopia para ver uma quantidade muito grande de coisas em conjunto e que depois tenho que fazer encaixar dentro dos modelos clínicos ou dos modelos fisiológicos que se quiserem, modelos da fisiologia, que permitam explicar a doença que eu estou a ver. Portanto, há aqui um trabalho depois que tem que ser feito pelos médicos e não só para perceber como é que eu consigo usar esta informação para melhor explicar a doença. Esse processo está em constante desenvolvimento, como sabem, mas reparem que há aqui uma série de hipóteses muito interessantes que podem ser levadas em conta desde olhar para o metabolismo dos aminoácidos, o metabolismo dos homens transmissores, a anatomia e a relação com todas essas coisas, o fluxo sanguíneo, a profusão sanguínea, o pH dos tecidos, enfim, há muitas, muitas coisas interessantes. Agora, como é que eu consigo fazer isto? Naturalmente, montar um sistema de pet ressonância não é uma coisa que tenha sido simples por uma razão mais ou menos óbvia que eu vou para todos, é que quando eu tenho sistemas elétricos e sistemas magnéticos em particular com campos magnéticos variam o tempo, as coisas normalmente não costumam funcionar muito bem e o PET, os sistemas PET não gostam de campos magnéticos a variar no tempo porque isso induz correntes e as correntes fazem com que tudo que é sinal seja estragado e portanto o PET por isso simplesmente deixa de funcionar adequadamente. Vocês têm uma ideia aqui do lado esquerdo onde diz conventional PET detectors vem aqui um sistema de fotomultiplicadores que é o sistema que é usado nos sistemas eu não sei a base de detecção dos sistemas PET normais mais comuns digamos assim quando está sob efeito de um campo magnético que é diferente de zero naturalmente todos os sinais ficam incluídos do lado direito ficam no ramo vermelho do lado direito ou seja eu não consigo fazer nada daquela informação porque não sei pura e simplesmente onde é que é de colocar aquelas linhas de resposta que ainda há um pouquinho de vos mostrei e que estão a ser obtidas por cada parte de detetores que está em torno de um elemento. Portanto tinha que arranjar uma maneira de resolver isto. Uma das maneiras que se conseguiu nos primeiros tempos foi usar uma coisa chamada fotodiúdos de avalanche que são basicamente umas bolachinhas de silício que funcionam como diúdos e que respondem de maneira que cada vez que chega um fotão eles carregam uma determinada quantidade que é sempre a mesma eu consigo acoplar essas fotólogos de avalanche que são aqui indicados como APDs do lado esquerdo de baixo a uma matriz de cristais e a beleza da coisa é que eles são insensíveis aos campos magnéticos e portanto eu posso usar isto como sensor em vez de usar os fotomulticuladores que tenho aqui em cima. Para fazer isso eu tenho que montar um sistema que me permita em conjunto com a ressonância fazer as duas imagens ao mesmo tempo e um sistema possível é aquilo que eu vos mostro aqui no meio deste slide é que eu tenho todos os compartimentos de uma ressonância todas as partes de uma ressonância todos os componentes de uma ressonância desde como é que agora aquilo se chama como falhou o nome a bobina de campo magnético a bobina primária a bobina de gradiente que é aquela que faz os campos magnéticos variarem como vos falei há bocadinho depois as diferentes bobinas dos diferentes tipos de partes do corpo que eu quiser usar elas têm que estar encaixadas alguns no sistema PET portanto eu tenho que as colocar primeiro mais próximas do doente e depois o sistema PET a seguir tenho que compensar a atonuação que tudo aquilo me traz para a obtenção da imagem PET porque tudo aquilo atenua os fotões que vão entretanto sair do corpo e tentar ser detectados para obter a imagem PET isso é levado em conta do ponto de vista daquilo que é a obtenção da imagem mas há outra coisa que tem que se levar em conta que tem a ver com os tais campos eletromagnéticos induzidos portanto tudo o que é o sistema de detecção em PET e vocês veem aqui do lado direito em cima estas barras amarelas o sistema de detecção em PET os cristais e os cabos que têm a ver com a ligação dos fotomultiplicadores que saem dos cristais perdão dos preamplificadores que saem dos cristais e depois os cabos elétricos até eu consegui lê-los de alguma maneira fora do sistema tudo isto tem que estar blindado por algum tipo de blindagem de cobre para fazer com que não haja correntes inurgidas nos detetores e isto é a maneira que eu tenho de tentar resolver esta questão e vocês podem ver aqui em baixo do lado direito um sistema montado em que eu tenho os meus detetores aqui na ponta esquerda da imagem e depois tudo isto estas coisas que parecem plástico com uma parte amarela por baixo são as blindagens dos cabos elétricos depois saem e vão ser todos lidos a alguma distância da ressonância de maneira a evitar que haja influências eletromagnéticas hoje em dia usam-se sistemas mais mais desenvolvidos e a maior parte dos fabricantes usam já isto outro tipo de coisas que são os sensores os fotomodicadores de silício são parecidos com os APDs que eu vos mostrei aqui antes mas reparem que têm menos zonas mortas portanto são praticamente bolachinhas de silício que estão próximas umas das outras eu consigo fazer e coplar aqui os cristais um a um se quiser ou então blocos ou um a um a blocos de cristais inteiros e a vantagem que têm relativamente aos fotomodicos da avalancha é que são muito menos sensíveis à temperatura no caso dos fotomodicos da avalancha têm que manter o sistema sempre a uma temperatura baixa e com uma capacidade de manutenção dessa temperatura que necessitava de uma precisão relativamente grande porque eles são muito sensíveis à temperatura e isso implicaria sempre caso não houvesse esse controle que o sistema derivasse e as imagens fossem mais no caso dos fotomodicos de silício já não é um problema tão grave tenho hoje em dia já sistemas comerciais do lado direito vocês provavelmente já ouviram falar do sistema de 3 Tesla da Siemens e também da General Electric portanto as duas marcas já produzem sistemas de beta ressonância que estão em algumas químicas por todo o mundo existem alguns sistemas particulares que são usados para o cérebro um deles com um campo eletromagnético muito alto de 9.4 Tesla que existe neste centro de Uriš na Alemanha mas que se usa apenas para fins de investigação e no fundo o que nós queremos depois perceber é o que é que fazemos com isto tudo para já o problema da aplicação é sempre um problema de aplicação clínica eu quero chegar a uma solução para um problema clínico que me é colocado ou para uma questão diagnóstica que me é colocada e portanto tenho que saber o que é que estou à procura para depois selecionar o que é que quero fazer em particular em termos de radiofármaco em termos de resolução de imagem em termos de sequência de imagem se faço no fim alguma análise cinética do percurso do radiofármaco que estou a injetar para fazer a imagem PET ou não e de que maneira é que a imagem de PET e de resenância se conjugam as duas para obter informação em conjunto portanto esse é um problema que eu tenho que saber à cabeça eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de algumas aplicações portanto em termos de de aplicações o que é que eu posso querer ter bom posso querer ter por exemplo um melhor conhecimento que se passa ao nível de um cancro da mama e posso fazer isso olhando só para a imagem de PET do lado esquerdo ou só para a imagem de resenância aqui embaixo mais ou menos a meio ou então perceber o que se passa em conjunto com uma e com outra e reparem que o facto de eu ter as duas imagens permite-me sempre correlacionar de maneira mais óbvia a zona que está iluminada em PET que em princípio é aquela que está ativa do ponto de vista do tumor com a zona que está em ressonância que pode dar indicação daquilo que é o espaço ocupado do tumor mas pode não necessariamente dar indicação sobre aquilo que é a parte ativa do tumor existem projetos aqui na Europa que estão a desenvolver sistemas específicos para cancro da mama em PET ressonância com os colegas austríacos e alemães eu confesso que já há algum tempo não vou ver em que ponto é que esse projeto está mas deve estar no seu fim por esta altura é um projeto daqueles projetos europeus com cerca de 6 milhões de euros de financiamento no início portanto este é um dos exemplos que eu vos falava logo ao princípio de aplicação a zonas com tecidos moles onde o CT essencialmente dá muito pouca informação e a ressonância é mais interessante desse ponto de vista da mesma maneira acontece para o campo dos pulmões ou o campo da próstata em particular aqui no caso da próstata do lado direito eu tenho apenas um exemplo de metástase já veremos o que é que a próstata vai seguir tenho o exemplo de uma metástase que está ali por baixo do fígado e que eu facilmente ou mais facilmente consigo identificar com o PET quando olho para a imagem em ressonância magnética que está aqui à esquerda da imagem que está do lado direito no caso do campo da próstata eu vejo ali uma zona escura mas tenho dificuldade em perceber o que é no caso do campo do pulmão tenho também uma melhor capacidade de perceber o que se passa porque muitas vezes nestas zonas de fronteira entre pulmão e no pulmão ou entre órgão e outro órgão se eu olhar apenas para o PET eu não sei se estou a ver uma coisa que está dentro dos pulmões está fora dos pulmões está a comprimir os pulmões etc quando olho para a ressonância que é um dos casos em que a ressonância dá apoio ao PET eu consigo perceber melhor o que se passa do ponto de vista daquilo que é a patologia no caso da próstata tem havido um trabalho muito intenso nos colegas de Stanford a este nível e em particular usando imagens de PET feitas em tempos diferentes em alguns tumores parece ser mais informativo obter imagens algum tempo depois da injeção do produto e uma segunda imagem passada alguns minutos meia hora uma hora enfim depende um bocadinho dos casos porque se houver ainda um aumento da atividade isso pode dar indicação de que o tumor é mais agressivo que se pensava ou inversamente e portanto neste caso aqui eu tenho a capacidade de ao mesmo tempo olhar para a ressonância que está aqui a meio olhar para o PET que está aqui em baixo já com a ressonância sobreposta e se for fazer uma biópsia tentar perceber de facto que aquela zona é uma zona que corresponde a um tumor vou fazer a biópsia apenas naquele sítio reparem que neste caso o PET e a ressonância foi uma das primeiras aplicações que se pensou para este tipo de sistemas pode ser útil para fazer aquilo que se chama biópsia dirigida ou seja minimizar tanto quanto possível os falsos positivos quando eu faço biópsia de um tumor eu às vezes posso fazer a biópsia e ir ligeiramente ao lado se não tiver a parte funcional se tiver a parte anatómica apenas ou vice-versa e se tiver as duas consigo em princípio ser mais preciso naquilo que estou a fazer portanto isso pode ser útil do ponto de vista de não falhar casos que sejam casos neste caso em particular que sejam tumores da próstata há depois algumas aplicações que são aplicações um bocadinho mais repuscadas digamos assim mas que não deixam de ser aplicações só se fazem em alguns sítios que são as aplicações ao cérebro há aqui muito material ainda para para desbravar do ponto de vista das neurociências e eu posso em particular olhar para os tumores de diferentes pontos de vista em particular com o tal FDG que eu falava ainda há pouco e o FET reparem que neste caso em particular vocês veem aqui do lado direito no caso do PET temos um tumor que não capta açúcar portanto não acumula açúcar poderia aparecer uma zona que é uma zona desprovida de atividade mas quando eu vou fazer uma marcação com floretil tirosina eu vejo que há ali produção de novas células e portanto isso depois tem uma correspondência na imagem de ressonância que pode ser vista de maneira não muito clara aqui mas que pode ser vista com uma das maneiras de ter informação e claro está que esta informação é útil depois para se quisermos fazer se for possível fazer um planeamento de tratamento tumoral seja por cirurgia seja por radioterapia eu posso tentar usar esta informação de maneira a melhor decidir qual é o tiro que vou dar não passo a expressão tiro aqui naturalmente entre aspas da mesma maneira usando neste caso oxigênio marcado oxigênio 15 o oxigênio 15 alguns de vocês devem saber mas para aqueles que não sabem é uma é um radionuclídeo que tem 2 minutos de tempo de semidesintegração ou seja eu só consigo fazer imagens com este radionuclídeo em sítios particulares que tenham um ciclotrão muito próximo para produzir o oxigênio e conseguir injetá-lo muito rapidamente mas com este tipo de imagem eu consigo perceber fazendo de ressonância magnética e PET ressonância magnética usando neste caso ressonância magnética funcional e o PET para me permitir ver qual é a zona ao contrário desculpem ressonância magnética para funcionar para perceber quais são os caminhos das fibras nervosas portanto dos axónios dos neurónios e o PET para fazer a ativação assim é que é tentar perceber como é que diferentes zonas estão relacionadas umas com as outras e se precisar de fazer uma intervenção cirúrgica ter a certeza que não vou cortar zona nenhuma que vá deixar a pessoa com um déficit de alguma das suas funções superiores em particular a fala ou outra coisa qualquer portanto aqui tenho também um caminho a percorrer pode ser feito com as outras e da mesma maneira se eu quiser modular o que se passa em termos de tumores posso por exemplo estudar a quantidade de água dentro dos tocidos de que maneira é que isso se correlaciona ou não se correlaciona com a sua agressividade e temos aqui um exemplo de estimativa das quantidades de água dentro dos tocidos fazendo mapas de água usando a resistência magnética que estão aqui do lado direito e ao mesmo tempo as imagens de PET aqui com o FET-PET aqui a meio para tentar perceber de que maneira é que isto tudo se relaciona e portanto criar modelos mais adequados dos tumores e ser mais capaz de tratar estas maleitas de maneira eficaz posso também usar espetroscopia como eu vos disse ainda há pouco posso com a ressonância magnética olhar para diferentes zonas do cérebro diferentes píxeles da imagem e ver o que é que está a acontecer em termos de algumas das moléculas que lá existem por exemplo no caso do anacetilaspertato que está aqui o NAA ele pode estar alterado como existem zonas tumorais no cérebro e portanto isso pode ser uma indicação que existe ali um tumor e da mesma maneira posso fazer angiografia por ressonância e perceber como é que essa angiografia que está aqui em baixo do lado esquerdo pode estar ou não estar relacionada com uma imagem de PET em particular em termos da chegada de flores oxiglucosa ou outra coisa qualquer que pode estar diminuída se houver um problema do ponto de vista daquilo que são os vasos sanguinhos passando muito rapidamente para aquilo que se passa com os pequenos animais que é algo que merece atenção porque a maior parte daquilo que são as tecnologias que se usam em ressonância magnética de corpo inteiro digamos assim para as pessoas passam primeiro para o desenvolvimento de pequenos animais e desenvolver em pequenos animais é muito complicado porque tudo tem que ser miniaturizado digamos assim as coisas têm que ser todas mais pequeninas e portanto é difícil meter encaixar tudo os detetores todos a eletrónica toda em espaços muito curtos mas pronto enfim depois é uma questão de fazer a escala para o tamanho humano existe também muito trabalho a ser feito nesta área existem vários construtores que disponibilizam imagens perdão sistemas para fazer este tipo de imagens e aqui eu posso enfim passo a expressão inventar um bocado do ponto de vista das moléculas que quero usar por exemplo posso usar as moléculas normais são moléculas pequenas como o desoxilucose péptidos que já se usam nas imagens de medicina para aplicações posso depois olhar para anticorpos que também têm grande aplicação em particular em tumores não só para tratamento mas também para imagem e nanopartículas que são também um campo em desenvolvimento muito grande em particular nanopartículas que permitam fazer tratamento e imagem ao mesmo tempo portanto fazer aquilo que se chama o mapeamento em vivo do tratamento que está a ser feito eu posso fazer isso com moléculas que sejam por exemplo capazes de transportar emissores alfa que tratam as células mas que simultaneamente consigam ser detectáveis por ressonância magnética e por PET se emitir algum outro tipo de informação eletromagnética como fotões no caso das coisas que se fazem hoje em dia enfim já começa a ter muita informação em conjunto entre PET e ressonância em particular para doenças do foro das doenças do envertecimento tudo o que sejam demências atrofias corticais e em particular doença de Alzheimer a doença de Alzheimer está aqui do lado esquerdo como um exemplo daquilo que é a variação do consumo de açúcar no cérebro associado a algum tipo de atrofia cortical mas que pode ser vista também com outro marcador nem sequer é o flúor de óxido que é o marcador melhor para tentar perceber o que se passa com Alzheimer há um marcador melhor que se chama o PIDs per Compound 1 que é um chamado PIB que dá informação um bocadinho mais precisa sobre aquilo que se passa em termos de acumulação de placas no cérebro que levam a Alzheimer e que pode ser colacionado com outra informação mas coisas como tudo o que é alterações semânticas com relação com atrofias corticais enfim tudo o que tenha a ver com algum tipo de problemática relacionada com envelhecimento muitas vezes está associada com atrofia cortical e que pode ser ou não patológica e o PET em alguns casos em que haja dúvida pode ser útil para perceber o que se passa e estes são exemplos que eu posso aqui elencar como sendo úteis desse ponto de vista portanto o que é que nós podemos esperar de tudo isto bom a ressonância e a PET são funcionam em conjunto são aquilo que nós chamamos técnicas de imagens sinergísticas ou seja que se complementam que se potenciam eu consigo fazer melhor consigo perceber melhor o que se passa em termos de tecidos moles com a ressonância magnética do que com o CT normalmente consigo fazer correções de movimento usando a ressonância para o PET também é uma coisa que pode ser interessante e efeitos de lume parcial eu não falei aqui do que sabe mas é um problema que tem a ver com a capacidade que o PET tem de ter uma ressonância espacial que não é particularmente boa a ressonância magnética ajuda a que isso seja melhor e portanto eu posso usar as imagens de ressonância para corrigir as imagens de PET posso criar modelos de que me permitam explicar melhor porque é que determinados radioformes que são absorvidos nas lesões ou nos tecidos usando também a ressonância magnética porque passa a conhecer a parte que é a parte anatómica digamos assim para além da parte funcional no caso de tumores eu consigo correlacionar mais facilmente isto portanto tenho este hotspot que aparecem em PET e que me complementam mais uma vez a imagem de ressonância posso muitas vezes usar a PET como gold standard para tentar perceber o que é que as imagens de ressonância sempre estão a dar em termos de informação e para novas técnicas de ressonância magnética isso pode ser útil e da mesma maneira em PET portanto está aqui uma sinergia também deste ponto de vista e eu consigo modelos fisiológicos mais interessantes por causa disto também que outra vantagem é que eu tenho relativamente ao CT e que aqui não referi e que é uma vantagem de sobremaneira importante em alguns casos sempre que eu tenha disponível uma imagem ou melhor sempre que eu tenha disponível um sistema de PET ressonância e para algumas aplicações eu devo ser capaz de usá-lo em alternativa ao PET-CT no caso de crianças porque no caso das crianças como todos nós sabemos o efeito da radiação pode ser mais penalizador se bem que continua a achar-se que as doses de radiação recebidas pelas crianças nos exames de medicina nuclear têm um aumento de risco do ponto de vista daquilo que são complicações no futuro que é absolutamente minúsculo mas de qualquer maneira o CT acresce essa dose em uma determinada quantidade que às vezes pode não ser assim tão baixa como isso dependendo do tipo de imagem que eu quero obter e em particular se eu fizer muitas vezes em casos que sejam mais complicados se eu precisar de repetir a imagem muitas vezes e portanto a ressonância magnética traz aqui desse ponto de vista uma vantagem em não estar a dar doses de radiação que sejam tão altas quanto estariam a ser dadas se eu não tivesse disponibilidade para ter esta técnica ou seja pode servir aqui de alguma alternativa ao PET-ressonância em alguns casos quando isto for colocado em causa deixo-vos aqui alguma informação adicional se quiserem ver mais sobre este sistema esses sistemas de PET-ressonância eu tal como disse aos colegas que estão a organizar este simpósio terei todo o gosto em partilhar estes slides convosco portanto eles depois farão chegar-vos esta apresentação e poderão olhar um pouco para este livro que aqui está onde estão discutidas várias destas coisas e outras ainda aliás acho que tenho aqui uma cópia comigo já agora se me permitem um bocadinho aqui está ele ok portanto é o que vocês estão a ouvir ali na imagem e tem como veem relativamente espessos tem uma série de informação que pode ser útil para aqueles que não se estiverem interessados nesta área e pronto assim termino a ideia mesmo que seja possível nós vermos para crer e cada vez ver melhor dentro do corpo para melhor perceber o que se passa e ajudar as pessoas que precisam obrigado a todos por me escutarem obrigado pela palestra professor foi excelente queria te parabenizar também muito obrigado muito boa antes da gente passar para a parte das perguntas queria só passar um lembrete de que o credenciamento dessa palestra já está liberado lá na plataforma da Eventree então podem acessar e realizar o credenciamento agora a gente vai passar para as perguntas muito bem pode haver algum dano colateral no tecido ao utilizar a técnica do patch MRI dano colateral ora se eu entender dano colateral como algum efeito nefasto não é comum que isso possa acontecer nem sequer provável que isso possa acontecer por duas razões em particular a PET apesar de introduzir uma dose de radiação é introduz doses de radiação muito baixas apesar de se em alguns casos poderem representar um ou dois anos eventualmente em alguns casos até mais um ou dois anos de exposição natural mas o risco associado a essa exposição é muito baixo em comparação com o risco que tem a ver com a doença que a pessoa está a tentar detectar só por si não há nenhum efeito determinístico dessa radiação na pessoa a ressonância magnética como usa campos eletromagnéticos só pode ser usada em pessoas que não tenham nenhum tipo de metal dentro do corpo porque senão o que vai acontecer é que esse metal vai tentar fugir de dentro do corpo e pode causar feridas graves portanto tudo o que seja implantes pacemakers material metálico não pode ser usado com a ressonância ok de resto a única coisa que se descreveu no caso de campos magnéticos de campos magnéticos muito altos muito mais altos 3 tesla mais altos do que os 3 tesla até é um pequeno aquecimento da superfície do corpo por causa das correntes induzidas mas não 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 seja seja judicial a assim se conheça é é é é um pouquinho maior muitos dos radiofármacos são compostos orgânicos com abundância em hidrogênio os equipamentos de RM utilizam na precessão desses mesmos átomos de hidrogênio para gerar imagens existe alguma interferência nas imagens funcionais obtidas pela parte do PET por causa da ação do campo magnético da parte de RM nesses equipamentos híbridos de PET MRI não 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 que eu tenha visto não existe nenhuma descrição desses efeitos ou seja é preciso também saber que do ponto de vista da imagem as imagens são obtidas podem ser obtidas simultaneamente ou de forma intercalada e portanto quando eu estou a ver uma coisa não estou a ver a outra quando eu estou a ver ressonância não estou a ver PET digamos assim a maior parte dos casos é assim que acontece por outro lado a quantidade de material que é injetada para fazer PET eu acho que é por aí que é o caminho da resposta de facto é tão pequena a massa é tão pequena que não tem nenhum tipo de efeito farmacológico para começar e portanto não se espera que em razão da abundância daquilo que existe no corpo versus a abundância da massa que eu injeto para fazer PET apesar dessa massa ter átomos de hidrogênio possa haver aqui alguma influência significativa portanto a minha resposta seria em princípio que não próxima pergunta o curto tempo de alguns marcadores afeta a qualidade do exame da técnica combinada? não necessariamente não afeta mais do que aquilo que afeta a imagem de PET ou seja eu tenho que ter a certeza que quando estou a fazer o PET tenho informação suficiente do ponto de vista estatístico ou seja tenho que contar o número de fatores suficiente para que consiga ter informação mas isso será assim sempre seja com PET seja com PET ressonância uma vez que eu não estou a usar o PET e a ressonância para agora depende aqui um bocadinho da maneira como nós entendermos a qualidade mas eu diria que se tiver um PET com qualidade eu nunca vou ter nenhum tipo de problema no PET ressonância se tenho dificuldades em alguns casos em obter informação em PET se tiver tempos de vida muito curtos tenho posso ter um bocadinho mais de ruído mas por isso tenho que contar um bocadinho mais de tempo como a imagem de ressonância é uma imagem relativamente rápida quando comparada com a PET isso do ponto de vista da ressonância não vai chatear muito tenho que fazer com que a PET seja adequadamente escalada em termos de tempo para ter informação estatisticamente relevante e portanto nessa medida afeta a qualidade mas não é uma coisa que eu não consiga resolver passo a próxima pergunta do Murilo Lelias quais as principais diferenças entre o PET MRI e o PET convencional em diagnósticos de tumores em órgãos e ósseos e órgãos essa é uma uma questão mais clínica do que daquilo que eu estarei totalmente para responder eu diria que a principal diferença terá a ver com a capacidade que eu tenho de colocalizar as lesões adequadamente o PET convencional eu entendo aqui o PET convencional como PET-CT uma vez que já não existem PETs à venda sem sistemas de raio-x acoplados para os ossos eu diria que não faz muito sentido usar o PET-Ressenância eu diria que o PET convencional será a técnica de eleição é preciso lembrarmos que o raio-x é a técnica de eleição para ver o que se passa nos ossos certo? e portanto não diria que nos ossos fizesse outra coisa que não o PET-CT menos que me escape algum detalhe clínico que eu naturalmente não conheça no caso do PET-Ressenância é mais parece ser começa a ser consensual que pode ser mais útil usar o PET-Ressenância do que o PET-CT no caso dos órgãos quando os órgãos são compostos por tecidos molhos essencialmente ou seja quando dentro do órgão há nuances de atenuação dos tecidos que o CT não consegue recuperar adequadamente aí a ressonância magnética pode trazer vantagens porque como mede o conteúdo de água ou o conteúdo de alguma molécula de interesse por espectroscopia eu posso conseguir ser mais preciso por essa via do que pela via do PET-CT não sei se será exatamente este o objetivo da pergunta mas é aquilo que me ocorre dizer com esta agora temos a Beatriz os custos para utilizar a técnica do PET-MRI são muito altos? são são bastante altos porque tem a ver com o sistema propriamente dito o sistema os últimos preços que eu obtive aqui na Europa indicavam que um sistema de PET-MRI de 3 Tesla portanto parecido com aqueles que eu vos mostrei nas imagens um daria os cerca de 3 milhões e meio de euros ok? a volta disso e depois para além do custo que tem a ver com a compra do equipamento temos o custo de manutenção que tem associados os custos de manutenção do PET e do SPECT perdão do PET e da ressonância simultaneamente e os custos de manutenção que me indicaram também os colegas da Alemanha aqui há algum tempo atrás eram da ordem dos 700 mil euros por ano porque eu preciso de ter o hélio para a máquina de ressonância portanto tem que ter a máquina de ressonância com o hélio líquido por causa dos campos magnéticos azul periquito também por causa de manter o hélio arrefecido tenho a eletricidade tenho tudo o que é as galas de fada para manter os campos de eléctricos magnéticos contidos etc e depois tenho a parte de PET que tem a ver com os radiofármacos etc etc e tenho o custo com o pessoal verificações licenças manutenção etc etc portanto não é alguma coisa que seja barata mas se nós nos lembrarmos do que aconteceu aqui há uns anos atrás com o PET-CT o PET-CT no início dos tempos também era uma coisa cara mesmo em termos de equipamento e hoje em dia é muitíssimo mais barato do que era aqui há 15 anos ou 20 anos atrás portanto é natural que com o aumento das aplicações que demoram provavelmente algum tempo mais porque são mais complicadas e procuram mais detalhes do que aquilo que nós conhecemos agora ou seja andamos ainda a perceber um pouco como é que esta técnica consegue ser efetivamente muito útil em alguns casos é mais ou menos começa a ser mais ou menos claro portanto é esta questão dos órgãos dos tecidos moles próstata mama enfim outro tipo de tecidos algumas aplicações a crianças e as neurociências aí parece ser mais ou menos claro mas a informação que se tira daí ainda está a ser depurada para nós conseguirmos perceber se chegamos mais longe do que conhecemos agora e portanto à medida que isso for que essa informação for sendo conseguida vai havendo interesse por utilização destes equipamentos e portanto o preço vai acabar por isso sendo vai diminuindo com a escala não é com o número de equipamentos que estão disponíveis que é sempre assim que funciona portanto resposta à pergunta é diretamente sim é caro pergunta agora da Karen Machado esta técnica permite a visualização da neurodegeneração associada ao Alzheimer seria possível utilizá-la para identificar a doença em estágios iniciais? sim isso é uma boa pergunta o Alzheimer é uma doença do ponto de vista da imagem que é muito ilusiva muito fugidia porque está a tentar se olhar para ela dos dois pontos de vista de facto do ponto de vista da estrutura anatómica que tem a ver com a ressonância ou pode ter a ver com a ressonância mas tipicamente é com a ressonância que tem a ver e do ponto de vista funcional com o PET e usam-se tipicamente três biomarcadores um deles é a atrofia cortical que se consegue medir com a ressonância eu tenho inclusivamente mapas de atrofia cortical à medida que a Alzheimer vai evoluindo e em PET eu consigo usar marcadores que são marcadores das placas beta-amiloide que estão associadas ao aparecimento de Alzheimer portanto a beta-amiloide é uma proteína que vai ficar dentro dos neurônios e faz com que estes neurônios deixem de ser funcionais a partir de certa altura ou cada vez mais portanto pode-se marcar essa proteína beta-amiloide com PET pode-se marcar também uma outra proteína que é chamada proteína TAL que em conjunto com a amiloide permite perceber como é que há alteração na propagação dos sinais ao longo dos axons ok portanto o conjunto destas três informações em princípio é útil para caracterizar a doença de Alzheimer os estágios iniciais são difíceis de perceber porque há uma zona cinzenta que se chama de o inglês o termo é mild cognitive impairment ou seja é difícil traduzir para o português limitação cognitiva tene ou inicial se quiserem que muitas vezes está associada ao processo natural de envelhecimento do cérebro não acontece em toda a gente naturalmente há pessoas que têm o cérebro muitíssimo ativo com uma idade muito avançada há outras que com uma idade relativamente moderada já começam a ter de clínio deste ponto de vista e apanhar esta diferença entre este mild cognitive impairment e aquilo que é Alzheimer é muito tricky é muito difícil portanto a minha resposta a essa pergunta será sim é possível visualizar a neurodegeneração associada ao Alzheimer é possível utilizá-la para identificar a doença em estados iniciais é possível identificá-la desculpem é possível usá-la mas eu tenho esta zona cinzenta em que não consigo só com a imagem decidir se estou numa parte de clínio cognitivo que é típico da idade ou de clínio cognitivo que é associado à doença do Alzheimer portanto tenho de ter aqui outro tipo de testes que muitas vezes são testes neurológicos mais vulgares que não passam por imagem que complementam esta informação ok? mas é um problema é uma zona que eu saiba ainda bastante cinza é próxima pergunta do Diego é o Meri muitas quase sim o pessoal gosta bastante também as limitações ou desigualdades para tirar as dúvidas certo isso é é um problema muito interessante porque existem existem algumas limitações de facto que eu tenho que ser capaz de mapear as zonas que estou a observar em ressonância e colocar lá coeficientes de atenuação não é? correspondentes àquilo que os fotões em PET encontram está que eu consigo fazer isso de maneira mais ou menos precisa nos tempos que correm por exemplo usando segmentação de imagem segmentando a imagem de ressonância atribuindo coeficientes de atenuação correspondentes às zonas que eu sei que são típicas por exemplo segmento os tecidos moles e ponho aquilo com o valor que é típico dos tecidos moles que obtenho em CTI ou seja mas há sempre um passo intermédio há alguns colegas que tentam juntar esta informação diretamente nos processos de reconstrução de imagem sem fazer o passo de segmentação portanto usam uma matriz de reconstrução de imagem que a ressonância magnética aparece de algum modo com algum mecanismo inclusive de inteligência artificial ou outro que permite fazer a correção mas há ainda alguma discussão a esse respeito mas essencialmente eu acho que este é um problema que nesta altura está razoavelmente resolvido para o cérebro é mais ou menos claro não há grande dúvida de como é que se faz para algumas outras zonas em que hajam mais variações mais bruscas de coerce de cirurgia para o tórax ou tenho de cirurgia ouço tenho o ar tenho de cirurgia de móveis tenho coisas que mexem e tal aí pode ser mais complicado mas mesmo assim creio que há os colegas em particular há uns trabalhos muito interessantes colegas da Finlândia que aparentemente já resolveram esta questão portanto se não está completamente resolvida eu não tenho certeza que esteja em todos os casos está muito próximo de estar resolvido essa é a nossa última pergunta vai ser em duas partes também é da Michael Gomes há vários estudos que falam sobre a alteração da homeostasia orgânica no sistema endócrino devido aos ruídos sonoros dos equipamentos de RM é uma pergunta muito interessante mas eu confesso que não sou a pessoa indicada para responder aquilo a primeira coisa que me ocorreria dizer é que tudo tem a ver com os tempos relativos das alterações e da obtenção da imagem se as alterações forem alterações relativamente longas no tempo quando há escala do tempo de obtenção da imagem eu diria que não tem nenhum efeito se forem alterações são alterações que ocorrem logo na altura em que eu estou a fazer a imagem de ressonância e eventualmente isso poderá ter alguma alteração porém é preciso não esquecermos que quando estamos a usar PET e quando injetamos um pulito em PET isso normalmente é feito antes da pessoa ser colocada sob o efeito dos campos eletromagnéticos da ressonância ok e portanto ao fazer isso eu estou digamos que a obter uma imagem congelada do meu sistema neuroendocrine neste caso na altura em que chegou lá o radiofármaco e portanto aquilo que acontecerá depois não deverá ter grande influência nessa marcação portanto resposta em duas em dois caminhos escala de tempo entre as duas coisas e por outro lado o facto de eu injetar antes de fazer a imagem o que pode obviar o problema mas confesso que não tenho resposta completamente óbvia para essa para essa questão professor essa foi a nossa última pergunta queria agradecer novamente sua presença aqui pela palestra que o senhor deu foi um gosto muito obrigado muito obrigado muito honrado você estar aqui estamos passando os comentários na telinha o pessoal adorou bastante também muito bem ainda bem a gente fica feliz pela sua presença pela presença de todo mundo que estava aqui no chat também mandando as perguntas queria lembrar novamente sobre o credenciamento não esqueçam de fazer lá pela plataforma da Aventry e agora pela manhã só pessoal agora retornamos à noite também e é isso muito obrigado pela presença e participação de todos obrigado a todos foi um prazer fiquem bem e corra tudo bem daqui pra frente continuem 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 tchau tchau